O meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada arrumou tudo espicei Joguei o pisca-pisca para a esquerda e o pê A velocidade que eu tinha não sei Dizendo que eu vou descer na altura Parei, parei na contrata O grupo desprecente nesse carro e olhou Insisti na buzina, não funcionou Sai que o grupo seu caminho vem de carro E percebo no momento para ver se parar Arranquei a dor e sem querer avancei no sinal É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o povo pode pegar Mas não adianta o aviso mostrar Pois a brasa aqui agora eu vou mandar Doibido fumar Eu pego uma garota, canto uma canção Nela dou um beijo com empolgação Um beijo safarisca, uma turma toda grita Que o povo pode pegar Vejo só que festa de arromba No outro dia eu fui parar Presentes do local, rádio e a televisão Cinemão de jornais, cheio de confusão Quase não consigo na entrada chegar Pois a novidão estava devagar E outra que festa de arromba Logo que cheguei notei O rome código com o copo na mão Enquanto tem milores no cabo anfitrião Apresentador no meio da pão Quando ela ia ria e creio que desistia De agarrar o doce que do prazo não saía Que outra que festa de arromba Que outra que festa de arromba Que outra que festa de arromba Meu carro é vermelho Não use espelho pra me perdiar Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa São o dono da festa Perder suas desmas Se você quiser experimentar Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço O comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas Maravilha é normal Eu sou o bom Entre os dez mais Eu venho às vezes Tris que desejo ir ao cinema Eu olho e vejo bem Não há nenhum problema Digo não Por favor não insiste Faça a pista Não quero torturar Meu coração Meu bem Chora, chora E diz que vai embora Exige que eu lhe impeça Escuta essa demora E digo não Por favor não Insiste Faça a pista Não quero torturar Meu coração Perdão Perdão A namorada é uma coisa Normal Tenho que manter A minha fama de mal Me diz Não Perdão A namorada é uma coisa Tenho que manter A minha forma de mal Tenho que manter a minha forma de mal Tenho que manter a minha forma de mal Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode virar Se eu tiro de campo O meu coração é do tamanho do trem Iguais a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Eu sou perigo Eu ouvi dizer E ponho o mesmo Pra derreter Você não sabe E onde eu tenho O que eu sou Tenho o que tenho Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Estou com a razão do que vivo Não tenho medo dentro do que vivo Eu sou terrível 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 Eu sou terrível